Bem-aventurado Bem-aventurado é aquele Que segue os mandamentos do Senhor Que pratica a sua justiça E que anda sempre na verdade Assim como Jesus andou Bem-aventurado é aquele Bem-aventurado é aquele Que vive a sua vida em amor Que ora pelos seus inimigos E que perdoa as falhas do amigo Que um dia o mago Bem-aventurado é aquele Que ao chorar com quem chora Por Deus é consolado Bem-aventurado é aquele Que crê e não vê Mas que confia no Senhor Bem-aventurado se queres também ser um bem-aventurado Deixe para trás as coisas do passado E comece hoje uma nova história Bem-aventurado Se queres também ser um bem-aventurado O seu coração O seu coração tem que ser transformado Pelo autor da salvação Bem-aventurado se queres também ser um bem-aventurado Bem-aventurado é aquele Que vive a sua vida em amor Que ora pelos seus inimigos E que perdoa as falhas do amigo Que um dia o mago Bem-aventurado é aquele Que ao chorar com quem chora Por Deus é consolado Bem-aventurado é aquele Que crê e não vê Mas que confia no Senhor Bem-aventurado se queres também ser um bem-aventurado Deixe para trás as coisas do passado E comece hoje uma nova história Bem-aventurado se queres também ser um bem-aventurado O seu coração tem que ser transformado Pelo autor da salvação Bem-aventurado se queres também ser um bem-aventurado Deixe para trás as coisas do passado E comece hoje uma nova história Bem-aventurado se queres também ser um bem-aventurado Se queres também ser um bem-aventurado O seu coração tem que ser transformado Pelo autor da salvação Pelo autor da salvação Jesus é o autor da nossa salvação Pelo autor da 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 salvação